Corinthians autoriza empresário de Yuri Alberto ir pra Rússia pra negociar sua compra, Timão terá novidades importantes em reapresentação pra pré-temporada, corintianos voltam a sonhar com Tite após declaração bombástica de Sheik e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, o gigante boa tata doce do corintian Jonathan Cafu nem precisou ver o ano virar pra saber aonde vai jogar na próxima temporada. O jogador já acertou sua renovação pelo terceiro ano seguido com o Cuiabá, só que agora pela última vez, já que seu contrato com o Timão é válido até o fim de 2023. E vale ressaltar também que pelo Corinthians, Cafu atuou em apenas três partidas, sendo três delas saindo do banco e uma inclusive contra o Grêmio que foi constrangedora. Então, pelo Corinthians ele foi praticamente nulo, é uma pulguinha na história do clube. Mas engraçado que no Cuiabá, onde jogou em 2021 e 2022, ele fez ao todo 58 jogos com 8 gols e 3 assistências. Pois é, vai ver a camisa pesou, não deu tempo pra se adaptar, mas é um cara que já chegou com o pé esquerdo, dando entrevista a todo torto. Aí também teve um vídeo que vazou quando ele tava no São Paulo, debochando do Corinthians. E dentro de campo também não foi muito diferente e não precisou nem de 10 jogos pra mostrar que não tinha condições de vestir a nossa camisa. Mas é aquilo também, né? Será que não faltou oportunidades pra ele? Será que a gente não desistiu muito cedo? E pô, não tô nem querendo dizer que eu acreditava em alguma coisa, mas eu acho que a gente foi um pouco impaciente em relação a ele. Enfim, tá sendo emprestado agora, então boa sorte no Dourado e é isso. Bom, e essa situação do Yuri, hein? Toda semana uma notícia diferente, dizendo isso e aquilo, que o Corinthians tem dinheiro, hora não tem, que o Corinthians tá otimista, hora não tá. Mas quando você vai ver, estamos parados no mesmo lugar há muito tempo. Pois bem, e nessa semana não foi diferente, mais uma notícia referente à sua compra apareceu. E dessa vez, segundo a apuração do Raul Moura no portal do Gual, o Corinthians autorizou o agente do atacante a negociar sua compra com o Zenit. Ou seja, a diretoria está tão confiante que vai manter o seu camisa 9, que já deu ok pro staff do atleta fazer a sua parte com o clube russo. E seu staff, aliás, que é o André Cury, né? Um dos empresários parceiros, entre aspas, da diretoria. Enfim, na matéria também é informado que os russos pedem por volta de 25 milhões de euros nessa compra. E por isso, apesar de já ter o dinheiro, o Corinthians ainda estuda outras formas de reduzir o impacto no orçamento. E uma delas, a mais óbvia, seria envolver outro jogador no negócio, como por exemplo o Robert Renan, ou até mesmo outro jovem que possa surgir na copinha. Fora isso, pode, sei lá, deixar uma porcentagem gordinha pra eles, pra diminuir o valor, buscar uma outra empresa que possa contribuir nessa contratação, não sei. Fato é que a diretoria está tentando de tudo pra comprá-lo o quanto antes e não dar chances de outros clubes aparecerem e tentarem também. Porque é aquilo, né? 25 milhões de euros pra gente é muito, mas pra quem vive lá na Europa, talvez não seja tanta coisa. Enfim, pelo menos tempo a gente tem, né? E enquanto o Corinthians vai fazendo de tudo pra tentar comprar o Yuri e ao mesmo tempo o Maicon, o Balbuena pouco se fala, né? Apesar de ainda ter mais seis meses de contrato, pouco é falado se a diretoria pretende comprá-lo também ou se vai apenas cumprir o contrato e tudo certo. Lembrando que o nosso zagueiro pertence ao Dínamo de Moscou e ainda tem seus 31 anos. Ou seja, não seria tão caro se o Timão resolvesse comprá-lo ou só estender o empréstimo mesmo por mais uma temporada. De todo jeito, eu acho importante o Corinthians pensar em como manter o Paraguaio, porque querendo ou não, o Gil já tem aí seus 35, vai pra 36. O Bruno Mendes pode ser vendido, assim como o Robert também. Então é um cara importante que, se sair também, vai dar uma quebrada monstra nesse setor, principalmente do meio do ano pra frente. O que vocês acham? É uma boa pensar na manutenção do Balbuena também? Ou tão certo de deixar o Paraguaio de lado? É aquilo, né? Pode não fazer falta agora, mas depois... E por falar em zagueiro, se tem uma posição que promete pro ano que vem é essa. Porque não só teremos o Robert Renan como principal nome da base corintiana hoje, como também mais três jovens jogadores disputando com os dois medalhões. E um deles, por sinal, será o Caetano, de 23 anos, que parece ter recusado a proposta do Vasco, porque ele quer ter sua chance no Corinthians no ano que vem. O jovem, junto de seu staff, optaram por participar dessa pré-temporada aqui no Timão, e se for bem, né? Se for bem avaliado aí pelo Lázaro, pode acabar sendo mesmo uma das novidades nesse paulista. Afinal, como já foi falado, o Raul está de saída pro Cruzeiro. É um nome praticamente descartado. E o Robert vai estar com a seleção aí pro Sul-Americano de janeiro até 14 de fevereiro. Com isso, só vai sobrar o Gil, o Balbuena, o Bruno Mendes e o Murilo, que dependendo da copinha que ele fizer, pode acabar tendo chances com o Lázaro antes ou depois. De todo jeito, é um bom nome pra se testar no estadual sim, principalmente pensando que ele pode ser o novo João Victor. Já tem o mesmo nome. Se eu não me engano, tem a mesma idade de quando ele voltou. E ainda tá voltando de Goiás. Então, são muitas coincidências pra dar errado, né? Lembrando que o Corinthians tem contrato com ele até o fim de 2023 e detém 90% de seus direitos econômicos. Ou seja, se ele conseguir repetir o sucesso de seu xará, né? Que foi vendido aí por 9 milhões de euros, vai ser mais uma mina de ouro no final do ano, certo? É, fiel. E a gente aqui pensando que 2023 seria sofrido, né? Poucas contratações até agora. Com o treinador que tá iniciando sua carreira agora, quase não tinha nem licença pra treinar. Mas talvez seja isso que o Duílio quer que a gente pense pro ano que vem. Porque, na verdade, segundo o Emerson Sheik, no Arena SBT, numa conversa que ele supostamente teve com o Duílio, ele garantiu que o Corinthians terá 4 reforços chegando. E olha só, o Lázaro realmente será o treinador. Mas, segundo ele, apenas por agora. Vai treinar ali o paulista, fazer o seu feijão com arroz, mas depois deve chegar mais alguém. Pois é, o pessoal até brincou, né? Perguntando se esse cara tem 4 letras no nome, se é gaúcho. Mas aí também eu já acho que o Duílio estaria falando demais, né? Eu duvido muito que ele citou algum nome pro Sheik, mas se ele realmente falou que vai trazer um treinador, então dá pra sonhar sim com esse cara que tem 4 letras no nome. Agora, sobre os reforços, o Sheik falou que tem mais 4 vindo aí e que estão vindo pra jogar agora, pra jogar esse paulista. São 4 atletas que estão no radar do Corinthians e que vai chegar e vai resolver. 4 jogadores? 4 jogadores. Que vêm pra antes do paulista ou depois? Provavelmente pro paulista. E é aquela coisa também, né? Será que são 4 jogadores novos? Será que são reforços vindo de fora? Ou conta também com aqueles que já estão no elenco? Tipo aí o Bidu, o Romero, o Yuri e o Maicon, por exemplo. Enfim, todos os nomes que saírem são mera especulação. Mas que vai vir coisa boa por aí, e isso o Sheik garante. O torcedor corintiano pode ficar entusiasmado pra 2023. Mas e aí, será que vem uma barca de reforços e um Tite pra comandá-los? Como eu falei, a esperança é a última que morre. E depois dessa eu não sei não, hein? Pra aqueles que estavam debochando, que estavam falando que não, que o Tite não vem. Sei não, hein, rapaz? Sei não, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!